Higienização dos pés no tapete sanitizante, álcool em gel na mão, todos de máscara e distanciamento social. É assim que acontece o retorno das aulas presenciais na rede estadual de Sergipe. Então, a nossa preocupação foi grande, por isso que a gente colocou essa semana, que é a primeira semana de aulas presenciais, como test drive. Então, para a gente, essa semana vai ser uma semana de testar os protocolos sanitários, de distanciamento, de orientação desses alunos, para que eles mantenham uma fila, mantenham a distância que foi marcada em cada ponto, que eles fiquem usando álcool em gel, não tiram a máscara em potes nenhum. Então, assim, está sendo uma semana de teste para a gente. Antes da volta às aulas, a preocupação foi adaptar os espaços para trazer segurança aos alunos, professores e funcionários. As nossas escolas foram fechadas há cerca de um ano e cinco meses, e o fechamento se deu por meio de um comitê científico do nosso Estado. E é esse mesmo comitê que agora diz que pode reabrir. Mas cada escola, cada território, está tendo autonomia, que de acordo com as suas especificações, de decidir acerca desse retorno. Sergipe conta com 324 unidades educacionais. Algumas escolas retornaram no dia 17 deste mês, outras nos últimos dias. E a expectativa é que até a próxima semana, 180 estejam em funcionamento. O retorno é gradual. Então, se uma escola está com um problema de infra, está com a necessidade ainda de servidores, e não dá para voltar agora, a gente está providenciando o que é necessário para se garantir um retorno seguro. Todas as nossas escolas têm um comitê de gestão. Esse comitê é formado por representantes de vários segmentos, e esse comitê tem a autonomia de ver se todos os protocolos sanitários foram cumpridos para que se volte. O tempo longe da sala de aula não foi nada fácil, e dificultou até mesmo o aprendizado dos estudantes. Bom, está sendo muito importante, a gente estava muito ansioso para isso, né? Foi muito tempo de AD, muito complicado, inclusive, o aprendizado fica muito mais difícil, pelo fato de a gente não ter muita fonte de tirar dúvidas, a gente só tem a internet, e às vezes fica um pouco complicado, porque um professor, na maioria das vezes, é bem mais fácil. Muito, muito, muito. É muito importante. Eu senti muita dificuldade, não vou mentir, e foi a melhor coisa ter voltado. No Centro de Excelência, a professor João Costa, localizado no bairro de Itúlio Vargas, as medidas sanitárias são seguidas à risca, e até os alunos fazem a fiscalização entre eles. A gente está pegando muito no pé para que o pessoal evite baixar a máscara, evite ficar se abraçando e tal, a gente tem que passar álcool toda hora, tem que estar o tempo todo, o tempo todo passando álcool, independente do que pega, tem que estar passando álcool o tempo todo para que a gente continue tendo presencial, né? Porque a gente sabe que se a gente tiver descuidos, a gente vai acabar voltando para casa. E para garantir a segurança dos professores, colaboradores e alunos, algumas escolas optaram pelo ensino híbrido, ou seja, as aulas remotas e presenciais. E aí, a partir da próxima semana, a gente começa o escolaramento. Já com professor e aluno, a gente vai estar em terceiras e primeiras séries, né, na semana. E nessa semana, o segundo ano vai estar remoto, segunda série. Na semana seguida, a segunda série, vão estar aqui presencial, e aí os terceiros e primeiros serão remotos, ou seja, estarão nas aulas online. E aí ficar revezando, uma semana presencial, uma semana online.